Salve, salve galera, Raiz Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês Seguinte galera, esse vintão que vocês estão vendo aí na tela aí de vocês É o 1620 aí mano, que vai ser liberado lá no canal do Rido Games, tá? O Rido fez a encomenda desse molde aí lá com o pisca, tá ali o lameirão do Rido ali O Rido né mano, mandou o molde aí pra gente poder mostrar aqui no canal aqui né E chamar a galera aí pra se inscrever lá no canal dele, ele vai estar liberando logo logo esse molde aí pra download Beleza? Agradecê-lo aí, colocou o nome do canal ali ó Raiz Gamer, tem um lameiro do canal também Deixou o lameiro do Rido ali, coloquei o nome do canal Raiz Gamer ali né mano E tá aí mano, 1620, tá bem da hora aí Ele tem template tá, tem como você fazer skin aí tanto pro baú quanto pra cabine Tá aqui o interiorzão aí, vidro funcional, contra giro ali funcional Tá, tá bem da hora, tá com ronco bem legal também Tá com detalhe aí na câmera aí, ó desse FOV aí bem mais próximo né mano Top pra tirar aquela print marota aí Vou ligar o caminhão aqui pra vocês verem o som dele Ó Janela aí funcionando certinho Vamos lá E aí 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 Foguinho ali, funcionando de boa Então, galerinha, esse mode vai ser liberado logo logo lá no canal do Rido Games, tá? Então, galera aí que curtiu o mode, vai lá no canal dele O link vai estar na descrição do vídeo aí Se inscreve lá, não vai demorar não, hein? Logo logo sai o download Deixa eu mostrar aqui os opcionais que ele tem aqui pra vocês Tá bem da hora, hein? Então, vamos lá, ó Cabine é uma só, né? Chassi é um só Motozão 1620, transmissão 5 velocidades Interior aí, padrão mesmo, 16 Pinturas todas funcionando E como eu disse, ele tem template, ó, tá? Então, tem aqui as pinturas também funcionando certinho aí, ó Vocês podem escolher aí a cor que vocês acharem mais top aí pra colocar no mode, né? É, aqui no baú aqui, ó, como eu disse Ele também tem template, tá? E aqui tem como você colocar aqui a cor ali Colocar o baú da cor do caminhão Ou você pode colocar ele branco Preto E o baú Cinza, né? No caso, né? Aqui tem o bigodinho Dá pra colocar Antena PX dos dois lados, tá, pessoal? Tem os adesivos aqui, né? Também, ó Aqui também tem os lameirinho Lameiro aqui Lameiro Do lado de lá, você põe o lameiro curto Do lado de cá, você vai colocar o lameiro alongado Beleza? E basicamente é isso Não tem mais o que mexer Interior é padrão Não tem o que colocar no interior também E tá aí, manos Então Vintão aí Logo, logo Saiu o download lá no canal do Rio do Gamer O link do canal dele vai estar aí na descrição do vídeo aí pra vocês Tá? Espero que vocês tenham curtido mais esse videozão aí E daqui a pouco vai ter o vídeo aí de outro mode, mano De outro mode também Que vai ser liberado Porém, esse lá no canal do Psello Gamer, cara É uma 113 na carroceria Muito top também Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Agradecer ao Rido aí Valeu a confiança aí Ter mandado o mode aí pra gente poder gravar E é nóis Rido, valeu, obrigado Tamo junto E é nóis, galera Fiquem com Deus aí Tamo junto Fui